E aí pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo como falei vou começar a postar vídeo de novo recorrentemente já vi o vídeo anterior se você não assistiu o vídeo anterior vai lá e assiste como falei eu queria mostrar para vocês como que é nosso churrasco, nossa parrilla para vocês que a de vocês é um pouco diferente a nossa, não existe carne, se não é diferente que vocês vão cortando e cada um vai pegando sabe, já não é um pouco diferente, já não faz tudo o churrasco e nós vai servindo por prato, cada pessoa tem seu prato não tem essa picoteando, eu vou falar um pouco também aqui, aqui o churrasco nosso, está rolando o nosso churrasco aqui é sempre um churrasco venezolano, voltando na gravação, agora se agora firme firme aqui aqui, aqui tem o único venezolano que quando chegou ao Brasil não pegou, não pegou massa aqui ó não pegou massa gordura, esse é o único venezolano que não pegou massa gordura aqui aqui é um churrasco, é um churrasco, é um churrasco como que é nosso churrasco, pai? aqui, aqui, por exemplo, se chama o que é a parrilla parrilla, aqui se faz tudo completo, o que é a carne, o pollo, tudo e tudo se serve para as pessoas, um prato para cada pessoa enfim, a costura aqui é que pica e pica e pica e a gente ganha, não, 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 realmente é uma zona aqui que é esse carro não é meu não, esse carro aqui está guardado aqui na garagem, mas um dia 1 até chegar lá também aqui é que há eles comentam, antes de todo mundo Vamos lá, conforme vai rolando esse churrasco eu vou mostrando para vocês, é assim, não é muita diferença, sabe, não é muita, mas tem coisa que nós, tem coisa que nós não faz como vocês, entendeu, é um pouco diferente esse sentido, desculpa um pouco a dessa organização, só que aquele brinquedo é machia, aqui é carro, tudo, mas espero que você goste do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, como sempre esse apoio, muito obrigado, já somos mais de 3 mil inscritos, graças a Deus, chegamos a 3 mil inscritos sem eu postar vídeo, mas tá bom, tá top, vamos continuar fazendo vídeo, que é importante, e bom, muito obrigado e continuamos com o vídeo aqui. E pila conselho, pendiente aí que não os vayas a deixar como deixar alguns isso aí, tá bom. O que eu vou falar com vocês, daqui a pouco Wilson está trazendo sua família, já está seu irmão aqui, depois vou fazer uma live para falar um pouco sobre isso, Wilson vai trazer sua família para cá, se Deus quiser, se Deus quer, em nome de Deus, ele vai estar aqui compartilhando conosco também, eles estão lá na Venezuela, que é um pouco complicado, mas não está fazendo todo o esforço para trazê-lo. Como é que vai nosso churrasco aqui? Aqui minha mãe fazendo a salada, não sei se é salada mesmo. Salada. A Venezuela faz muita ensalada? Muita. Aqui também aplicando essa salada, como uma maionese, aqui você chama maionese, sua repetida mandioca, não vou mostrar muito para esse lado para cá, porque tem muita coisa para mostrar para vocês, em um próximo vídeo eu mostro para vocês. Vamos continuar nossa parrilde. Não, não me escondo, não me escondo. Não, não. Tudo pronto? Tudo pronto. Tudo pronto. Esperando aqui, vejam, assim que se come já em Venezuela, na parrilla. Na parrilla, nosso chujaco é assim, não tem coisa de estar pegando, sabe? Estamos prontos. Estamos prontos? Sim. Matheus também vai comer, estamos prontos? Sim. Você vê, mandioca, nossa maionese. Reflete. Reflete. Encuiza. Naranja e frango. Ponte alho. Flete e naranja. Uma coisa que eu não sei se eu falei já em um vídeo. Que eu peguei esse... Como é esse costume do brasileiro? Que é colocar limão no refrigerante. Para mim eu acho que é mais gostoso, sabe? Para mim. Eu não faço isso na Venezuela, na Venezuela não faço isso. Mas é... É bom mesmo. Está como a carne. Fica bom? É bom demais. Tem que comer, tem que comer. Que ainda que tem lá. Fome. Graças a Deus primeiramente. Que temos para nós comer aqui. É... Só Deus sabe tudo o que nós passamos. E bom. Estamos aqui agradecendo. Já sem discurso político, sem nada. Simplesmente agradecer. Porque assim... O Brasil é um país top. Eu sempre falo no meu vídeo. E graças a isso nós estamos superando cada dia mais. Não só profissionalmente. Sino como... Como tudo. Sabe? Emocionalmente como tudo. E graças a Deus não é só comida. Mas também tem a tranquilidade que... Que estamos aqui. E estamos juntos. Como falam. E bom. Isso também é a família. Adiante ele foi levar... Comida para a mãe dela. Mas daqui a pouco eu estou aí. Continua. Como eu falei. Deixe seu like. Isso é muito importante para o canal. E bom pessoal. Depois daquele almoço. A família. Já todo mundo foi embora. Não vou mostrar lá dentro. Porque eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês. Tudo que eu fiz lá dentro. Para você ver um pouco. Em que que eu estava ocupando pouco ao meu tempo. A Deangeli foi que arrumou tudo isso aqui. Que estava tudo uma bagunça. Igual que a cozinha. E bom. A Deangeli aqui. Ela que é crédito. E aqui. Continua as votações. Continua gente. Gente. Carro e carro para todo lado. Que é para vocês ver um pouco. Gente que mais está tendo votando. E bom. Seja. Que acima de tudo. Ganhe o Brasil. Que é o mais importante. Para melhorar o nosso país. Nosso país fala porque eu também estou morando aqui. E eu sou. Já quase um brasileiro também. E bom. É mais que tudo agradecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou. Deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Se você está com curiosidade. O que que eu fiz aqui na minha casa. Eu vou mostrar. Em outro vídeo. Todas as alterações. Que eu fiz. Tudo o planejamento que eu fiz. A nossa humilde lugar. Nosso lado. Para deixar assim. Um pouco mais. Sabe. Mais confortável. Mais comodo. Eu gostei. Espero que vocês também gostem. Eu vou mostrar até no próximo vídeo. Mas que é tudo assim. Eu estava. Eu estava um pouco. Sabe. Distanciado. Longe do YouTube. Por questões. Sabe. Também de política. E tudo aquilo. Já está chegando ao final. E. Bom. Vamos continuar. De novo. Com minha rotina. Normal de vídeo. Espero que vocês gostem. Porque assim. É uma coisa que eu gosto muito. Fazer vídeo. E todo esse tempo. Que eu não fiz vídeo. Fica um pouco chateado. Mas. Estamos juntos. Todos vocês. Estão no meu coração mesmo. Espero que vocês gostem. Aqui está. Como eu falei. Está. Lotadaso mesmo. A única coisa ruim. É toda aquela. Essa sujeira. Que as pessoas fazem. Mas. Matias chorando. Matias chorando. Matias chorando. Tomando baño. Mas sei pessoal. Vamos falar. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.